Estou a barragem em todas as estações e a piadeiros. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Atenção à passagem de um comboio sem barragem. Nenhum número 2. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Atenção à passagem de um comboio sem barragem. Atenção à passagem de um comboio sem barragem.